Música Caroline, GP Pioneiros, Olofanto Música Versus Emanuele Cristina Senavati Criança, o tempo é 3 minutos Mas Não vai dar uma dúvida, somente os 3 minutos Ok, 3 minutos Atenção, árbitro é com você Bora, Manu, pega a chuva, Manu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bola, guerreira Boa, guerreira Boa, guerreira Tira, tira, tira! Segura, tira! Toma, não tira o meu... Tira, tira! Tá na frente a gente para ir mais alta com a caixa. Triste o seu pé! Tira o seu pé! Triste a mão, não! Segura, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Obrigado. Vamos então ao resultado, vitória, GP Milneiros, o deputado, Clefra e Carol Neumann. Vamos então aqui à premiação. Mais uma vez, não deixem de sabotear as gostosuras da nossa bichonete, viu? Tem salgados, espetinho, açaí, reflí, água e energético. Matrocina do nosso evento comercial, Tio Patinhas, Alfa Jorz, Sampaque, Casa de Azul, Esquireira, Comissão Vossa, Sampa da Guilherme, Dramática.